Um verdadeiro cenário do interior de Minas Gerais. Foi assim que o SEBESP, o Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, recebeu parceiros e congressistas para a sua 12ª edição, que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Dando continuidade às reflexões da última edição, o SEBESP este ano trouxe um olhar sobre a inovação e a diversidade no ensino superior. Os debates e palestras partiram da premissa de que a economia 4.0, desenvolvida a partir do estabelecimento de uma sociedade cada vez mais disruptiva, exige novos olhares e estratégias a todos os setores da economia, o que inclui a educação. Não existe futuro se houver investimento educacional. Se o Brasil quiser, de fato, recuperar a sua presença mundial e retomar o crescimento econômico, terá que apostar na formação de profissionais competitivos e qualificados. A 12ª edição do SEBESP teve número recorde de inscrições. Os mais de 500 congressistas ouviram 23 palestrantes ao longo dos três dias, somando cerca de 22 horas de conteúdo acerca dos caminhos que a educação superior deve tomar em meio à chamada Quarta Revolução Industrial. E veio acalhar o SEBESP para mostrar para os nossos mantenedores, que é o nosso público principal, essas possibilidades que o mercado oferece e as dificuldades que os alunos estão enfrentando e que eles, enquanto donos de instituições de ensino superior, precisam estar atentos para poder auxiliar o aluno, sobretudo, na sua formação. Além das reflexões e debates que aconteceram na plenária, foram realizados 66 atendimentos do SERES em Ação, projeto da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, para tirar dúvidas e facilitar o andamento de processos de instituições de ensino superior. E a programação não parou por aí. Repetindo o sucesso do ano passado, três workshops levaram aos congressistas conhecimentos sobre educação à distância, metodologias ativas e marketing digital. Tudo isso, juntamente com a área de estandes, que contou com 15 empresas parceiras, formou o grande ecossistema que é o SEBESP. Apesar de ter conseguido superar todas as expectativas, todos os números dos eventos anteriores, a gente conseguiu manter o mesmo clima intimista, a gente conseguiu manter a identidade do evento, de aproximar dos nossos parceiros da linha direta as instituições de ensino, os mantenedores. E tudo foi preparado por muitas mãos. Cerca de 80 pessoas trabalharam incansavelmente por três dias na montagem de quase 12 toneladas de equipamentos, para levar até você a melhor experiência do Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular. A cada ano a gente percebe o quanto o ensino superior privado está atento às transformações, às novidades, às demandas do mercado. A importância de um evento desse é em unir esforços, colocar todo mundo na mesma página para que a gente possa organizar um planejamento efetivamente estratégico para a educação superior. Acho que esse congresso aqui em Belo Horizonte foi um dos melhores que já tive. pela beleza das disposições, sobretudo valorizar o aluno, os professores. Então, parabéns! Tchau! 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 Tchau!